Fala meus alunos, aqui é o professor José e neste vídeo vamos estudar para que serve o meridiano de Greenwich. Sou o professor José e bora para o vídeo. O meridiano de Greenwich, ele é um meridiano, o principal meridiano, ele separa o hemisfério ocidental do hemisfério oriental. O hemisfério ocidental fica a oeste do meridiano de Greenwich e já o hemisfério oriental, ele fica a leste do meridiano de Greenwich. No vídeo anterior, eu falei sobre a questão da... para que serve a linha do Equador. Vou deixar um link na descrição. Caso vocês queiram assistir o vídeo sobre para que serve a linha do Equador, vou deixar na descrição do vídeo. Mas neste vídeo vamos estudar só a questão do... para que serve o meridiano de Greenwich. Foi como eu falei, ele serve para... dividir a questão do hemisfério ocidental do hemisfério oriental. O hemisfério ocidental, ele fica a oeste do meridiano de Greenwich e já o hemisfério oriental, ele fica a leste do meridiano de Greenwich. E esse foi mais um vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo.